Bora, galera, quer que eu jogue de Vayne? Acho que dá, hein? Dá pra jogar de Vayne? Dá, né? Não tem muito cara pra pular em mim lá. Tsunami! Vai, Goku! Parece um lobinho, não parece? Parece um lobo, ó. Eu sou um lobo! Se você quiser um nome assim, diferente pra mulher, você pode chamar ela de Leblanc. Leblanc de minha filha pode chamar Leblanc. É um nome diferente. Você pode chamar ela também de Lissandra. Lissandra é um nome também diferente, não é? Sakura Cardcaptors. Aí pode ser o sobrenome dela. Cardcaptors, entendeu? Aí ela vai ficar na chamada. Qual o seu nome? Sakura, sobrenome. Cardcaptors. Ah, já assisti. Não, ela tem os cardzinhos lá. Ah, e sai os bagulhos! Usa os cardzinhos. Ou você pode chamar ela de Sailor. E aí você dá o sobrenome dela de Moon. Que aí pode ser Sailor Moon, entendeu? Aí tipo, você fala pra uma professora, Ah, professora, qual o seu nome? Sailor, o seu sobrenome? Moon. Ah, mano. É absurdo. Não, agora é sério. Se você quer um nome bonito pra sua filha, pode chamar ela de Nicole, que é o nome mais linda do mundo. Nicole é um nome bonito. Mano, você pode chamar ela de Rek'Sai. Caralho! Já pensou chamar sua filha de Rek'Sai? Aí, mano, um dia ela tá, tipo, tretando, tá ligado? Ela tá lá com você. Pai, eu quero ir na festa, os meninos. Ela tem 10 anos. Os meninos vão, vai todo mundo. Aí você vai falar aquela famosa frase de pai. Mas você não é todo mundo, Rek'Sai. Dá rei, vai pra sua cama. Minha filha vai chamar a Rek'Sai, certeza, mano. You are the one. Como que você fica bravo quando eu pego a água? Você quer tomar água? Fala pra mim. Você quer tomar água? Ele se joga, ele é um cabeça de ovo. Como que dá um cabeça de ovo? Ele se joga e bate a cabeça, velho. Eu vou pegar ele pra colocar, ele é tão desesperado. A culpa é da Lissandra. Isso é um cachorro. A Nicole tá com o colo e perguntando se é um galo ou não. Isso é um cachorro, né? Você é perdida pra caralho. Sabe diferenciar o cachorro de galo? O Josi Scraid é um nome, tipo, tá na moda. Não tô brincando. Só que ela chama Josi Scraid. Ela vai em dois mil e... Sai daí, Nicole. Ó, ó como faz, ó. Bum! 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 Ah, beleza. Não tinha um Minion atacando lá. Aí quando eu resolvi atacar, o Minion ataca. Olha o cu. O Chagas falou que vai ter um filho. Vai ser pai, meu sub. Aí ele pediu nome, dicas, porque ele falou que não sabe. Já pensou, pensou e não consegue enxergar um nome legal de mulher. Aí eu falei nome de mulheres legais pra ele. Eu não vi a torre ali. Quem colocou aquela torre ali? É nova? Foram dois hits eu tomei. Foram, eu tomei dois hits. Puta, a Nicole é muito teimosa. Eu tomei dois hits da torre, tenho certeza. Eu tomei o cu se eu não tomei dois hits da torre. Eu tomei o cu se eu não tomei dois hits da torre. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Mas se luta, eu to muuuito no Hop High. Insurdo! Eu tomei o farm. Ah, mano, eu sou farmudo. Eu não acho que eu jogo mal. A galera acha que eu jogo mal, mano. Mas, pô, eu não sou ruim. Eu sou só um pouco ruim. Eu faço umas cagadinhas e tal. Em geral, você joga um pouquinho. Eu dei o plot por meio dos minions pra ela não acertar o encanto. Eu devia ter caetado, eu devia ter ficado caetando. Ah, ah, ah. Calma, calma. Bolhuda, bolhuda. Que ela torre. Nice. Matou. Ah, esse Renekton tá muito no parque dos tubarões mesmo, mano. Não, não vamo, não vamo. Calma aí, gente volta, faz. Um por um de novo. Um por um de novo, Worft, Worft. Bor. Bor. Faz o dança da sereia. Engana eles. Lindo da bolha, nice. Será que eu vou morrer de novo se eu ficar aqui no bot? Ah, eu quase matei os dois. Eu tinha que ter lutado. Se eu tivesse flash, eu tinha matado. Se eu tivesse flash, eu tinha matado, velho. Eu tinha matado o Lucian e tinha pegado a velocidade. Saído correndo. Calma, calma. Eu tô na build ainda do segundo jogo, do segundo item. Vai tornar isso, sim, sim. Eu vou lá pro bot de novo. Eu sou insistente, eu sou brasileiro. Aimee? 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 Deu bom né mano, também não esperava que fosse dar bom assim, do jeito que deu bom. Eu vou jogar. Internai MD3 Agora caguei pelado, mano Joguei muito Mano, finalmente eu vou sair da platina 3, vai, eu nem acredito Eu tenho caixa pra abrir Jogou o que não tá acostumado a jogar, vai cagar, novato Carregado, porra, eu tô sempre carregado Tenho uma caixa pra abrir Mano, roubaram meu pinta, velho Vamos ver se vem alguma coisa boa Ih, veio o Sejuani tradicional Grande bosta Acho que eu posso trocar, né Nossa hardias nevados Uma skin bonita, girar skin, vou trocar Vou trocar pra uma skin primária Ai meu Deus, que vem uma skin boa Troquei mal os hardias nevados Que é mó da hora Caguei muito, mano Nossa Nossa, vou até jogar de look pra descer Agora Caguei muito pelado agora Nossa, jogo Tchau, tchau 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 Tchau, tchau